A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU ALLO É 15 anos 23аны A CIDADE NO BRASIL Estou achando Tem pisioneiro inocente no fundo de uma pisar Tem muita sogra em crinqueira e tem viola em violão Os pisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira eu dou de laço dobrado E os ouro em violão com meus vestes estão quebrados No estado de Goiás meu pagode está mandando No bazar do mal domínio em Brasília eu sou verano No rimpique da viola balancei o sangoniano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu não vou embora e Goiás tá me chamando Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas desde o Solino de São Paulo eu me orgulho Bahia não não nasce burro, calção rei das concilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver calar e peito pra fazer outra Brasília Lindo, vamos puxar a moto, arrasta bem?